Olá povo abençoado do Brasil, a minha palavra é para cristão, seja evangélico, seja católico, na verdade, para pessoa de bem de qualquer religião. Domingo agora nós vamos ter a eleição para o conselho tutelar das diversas cidades no Brasil. É importantíssimo você ir votar, e votar em gente que está de acordo com seus princípios. O conselho tutelar, ele cuida das questões de crianças abusadas, das questões de família. Agora, preste atenção, o jornal O Globo me faz uma matéria bandida, preconceituosa, dizendo que os evangélicos, os religiosos, estão lutando para colocar a gente lá. Por que, Globo, você não disse que o ativismo gay também está fazendo a mesma coisa? Que os partidos de esquerda também estão fazendo a mesma coisa? Isso é democrático. Qual é o problema? Qual é a questão? Que mal há de querermos colocar a gente no conselho tutelar que tem a ver com os princípios que nós acreditamos? Qual é o problema? Isso é democrático. Então, meu querido, presta bastante atenção em quem você vai votar. Vai lá. Você tem a Iazônia Eleitoral, tem várias escolas no Brasil inteiro. Tudo que é município do Brasil está elegendo o conselho tutelar. É de grande importância para a proteção de crianças e de família. Não deixa escapar isso, não. Faça valer o que você pensa, o que você acredita e suas ideias. Ok? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus guarde as nossas crianças. Deus abençoe o Brasil.